E aí, pessoal, a receita de hoje é cheesecake. Você gosta de cheesecake? Esse cheesecake de morango é uma delícia, muito fácil de fazer, tá? Fica aí para você ver a receita. E depois do cheesecake é aniversário da minha mãe e nós vamos comemorar porque é uma comemoração dupla. Ela venceu a Covid, está entre gente e a gente tem que comemorar mesmo, né? Estou levando um bolinho e uns salgadinhos para me comemorar com a minha mãe. Vem comigo, vem ver essa receita maravilhosa. Para essa receita, vocês vão precisar de um cream cheese. Duas colheres de requeijão. Um creme de leite e um saquinho de queijo ralado. Este cheesecake fica delicioso com gostinho de queijo. E um copo de iogurte natural ou coalhada. Eu estou utilizando a coalhada. Agora eu bato tudo no liquidificador por cinco minutos. Eu não esqueci de deixar o queijo ainda, de se inscrever e de participar. Agora nós vamos colocar o leite condensado, uma caixinha de leite condensado. Eu vou utilizar agora dois limões. Um... Dois... Vamos usar também uma gelatina incolor. Dissolva num potinho de água morna. Um copo de água morna e a gelatina incolor. Vamos bater tudo novamente no liquidificador por mais cinco minutos. Leve para gelar por quatro horas. Gente, para fazer a calda do cheesecake, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui morangos. Então eu vou colocar na panela dos morangos. Vou deixar só alguns para enfeitar, tá? E vou colocar duas canetas de açúcar. Vou colocar um pouquinho de água e vou levar ao fogo, tá? Três quartos de água. Olha aqui a calda, gente. Tá vendo? Eu acho que já tá quase boa. Eu não posso deixar ser aquela toda não. Senão fica grossa demais. Eu quero ela molhadinha, né? Então, assim que levantar a fervura, vocês esperam aí uns cinco minutos. Até ficar bem esfumadinho assim, ó. E já pode desligar, tá? Aqui o meu cheesecake, gente. Me rendeu duas vasilhas de cheesecake. E vamos experimentar, né? Olha como ele fica durinho, ó. Beleza. A gente pode fazer sem erro, viu, gente? Simplesmente maravilhoso. Fica com os pedacinhos do queijo e um gostinho salgadinho verdadeiro. Queijinho ambulante. Tchau. E aí, pessoal. Tô aqui com a minha mãe lindona, olha. Ah, lindona demais. Parabéns pra mamãe. Viva, meu avó. Viva. Viva. Parabéns pra você, nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Viva. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva. Viva. Viva do obsolete. Simplesem. Mostrandos. No o tope. Viva.